Enquanto eu observava o nascimento das primeiras operárias da colônia, algo me chamou a atenção. De cara vi um fungo crescendo dentro do formigueiro. Imediatamente decidi remover para evitar qualquer risco, mas quando fui pegar, levei um susto. A rainha estava carregando o fungo nas próprias asas. Era como se aquele fungo tivesse nascido ali, preso na asa dela desde o começo. A colônia tem pouco mais de um mês, e as primeiras operárias acabaram de nascer. Elas ainda são frágeis, pequenas demais para ajudar a rainha em qualquer tarefa. A própria rainha já estava com dificuldade de se locomover, tentando se arrastar com esse peso estranho grudado no corpo. Nesse momento, eu entendi que não tinha outra escolha. Eu precisava arrancar as asas dela e analisar aquele fungo de perto. É raro ver algo assim. Geralmente, quando aparece fungo no formigueiro, ele cresce no algodão, nos restos de comida ou na umidade excessiva, mas nas asas da rainha. Isso muda completamente a situação. Agora vou retirar o fungo com cuidado, examinar de perto e tentar descobrir o que realmente está acontecendo com essa colônia. A princípio, eu ainda estava indeciso. Pensei em cortar apenas a ponta das asas, tentando preservar o máximo possível do corpo da rainha. Mas o meu medo era claro. Se ficasse qualquer pedacinho de fungo, isso poderia matar ela. Aproximando mais a câmera, consegui observar tudo com muito mais detalhe e finalmente consegui supor o que realmente aconteceu. A maioria das rainhas, quando inicia uma colônia, arranca as próprias asas logo depois da revoada. Mas essa rainha aqui não arrancou. Ela manteve as asas intactas desde o início. E isso fez toda a diferença. O tubo de ensaio estava com gotas de umidade. Normal faz parte da criação, mas isso cria micropoças nas paredes do vidro. Então, enquanto ela caminhava pelo tubo, as pontas das asas encostaram nessa umidade. Ao se movimentar, alguns ovos e até pulpas acabaram grudando nas asas. Como a rainha não consegue limpar a própria asa, tudo que fica preso ali, fica para sempre. Com o tempo, esse material começou a apodrecer. E foi justamente isso que deu origem a esse fungo que tomou conta das asas dela. Agora, eu já sei o que preciso fazer. Remover completamente as asas e eliminar qualquer traço do fungo, antes que ele se espalhe para o resto da colônia. Arrancar as asas não é nada agradável. Eu sabia que não iria machucar ela fisicamente, mas com certeza iria estressar muito a rainha. Mesmo assim, não existia outra escolha. Era isso ou deixar o fungo avançar. Peguei a rainha com todo cuidado usando uma pinça e retirei ela para fora do tubo. Com uma das pinças, segurei as asas. Com a outra, empurrei levemente o tórax, exatamente no ponto onde as asas se encaixam. A intenção era simples, fazer com que as asas se soltassem naturalmente, como aconteceria após a revoada. E então aconteceu. Asa se soltou. Mas ficou um pedacinho preso, um restinho da base da asa grudado no corpo. Nesse momento, a rainha ficou completamente assustada e saiu correndo. E por causa disso, eu não consegui filmar a remoção do resto da asa. Aconteceu muito rápido. Assim que ela se acalmou, devolvi de volta para o tubo com as operárias, para reduzir o estresse e ajudar ela a se estabilizar. Agora, com a rainha segura, pude finalmente analisar de perto aquele fungo que estava crescendo nas asas. Ao observar as asas com mais calma, finalmente consegui ver o que tinha nele. Entre os restos de tecido e aquele mofo esbranquiçado, havia pulpas grudadas junto ao fungo, completamente comprometidas. Isso confirmou minha suspeita. Aquilo não era apenas sujeira ou um começo de mofo comum. Era um fungo que já estava se alimentando de matéria orgânica da própria colônia. Quando fui pesquisar mais sobre esse tipo de fungo, o resultado não me deixou nada tranquilo. Descobri que ele ama ambientes úmidos, especialmente superfícies que ficam molhadas por longos períodos, exatamente como as asas da rainha ficaram dentro do tubo. E o pior de tudo, ele se multiplica muito rápido. Em uma pequena colônia ainda está frágil. Isso pode ser suficiente para destruir tudo antes mesmo das operárias crescerem. Nesse momento, meu medo aumentou. Se esse fungo cresceu nas asas, significa que suas esporas já estavam no ambiente. E se sobrar qualquer resquício dentro do tubo, por menor que seja, ele pode voltar a crescer. Não tenho escolha. Preciso mudar essa colônia de tubo imediatamente. É a única forma de garantir que a rainha e as primeiras operárias tenham alguma chance de sobreviver. Agora, com as asas removidas e longe do fungo, a colônia finalmente tem uma chance real de se desenvolver. Essa situação serve de alerta para quem cria formigas. Um simples detalhe, como uma asa molhada encostando na umidade do tubo, pode gerar um problema grave dentro da colônia. Por isso, observação e manutenção são fundamentais. E é isso que eu mais gosto de mostrar aqui no canal. As formigas são pequenas, mas cada detalhe da vida delas é extremamente complexo. E só entendendo esses detalhes, a gente consegue dar a elas o cuidado que merecem. Se você gostou desse episódio e quer acompanhar a evolução dessa rainha depois desse susto, deixa o like e comenta aí embaixo. Vou continuar monitorando essa colônia de perto. E qualquer novidade, eu trago aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.